Nossa, estão queimando uma erva aqui, cara. Estão queimando uma mardita. Ai, meu Deus, sabe o que você é realizar? Que você é um ausente necessário. Mas isso não sou só eu, não. Eu acho que esse negócio de ausente necessário, quando a pessoa te procura só pra alguma coisa, né? Você tá ali. Um exemplo claro e direto do ausente necessário. O ausente necessário é aquele cara que passa... Normalmente é a parte masculina. É aquele cara que tá fora de casa, entendeu? Mas quando tá dentro de casa, não está dentro de casa. Vocês estão conseguindo me seguir, mais ou menos? Entendeu? É aquele cara que recebe a telefonada. Estão com saudade, não estão precisando, estão com saudade de mim. Não, não estão com saudade de você. Não se preocupe. Porque não estão com saudade de você. Estão precisando de você. Esse... Vai. Acende, carrinho. Ser ausente necessário é uma realidade de muita gente que acho que eles nem sabem que são esse tipo de pessoa. Ausente necessário. Estranho, né? Estranho, né? Confuso. Ausente. Ausente necessário. É, ausente necessário. Eu tava pensando no perfil do ausente necessário, cara. Aquele cara que ajuda todo mundo, mas sempre toma. E realmente ele toma na puna da minha, porque ele tá fora. Quando as coisas, quando o pau quebra, pra botar a culpa em você, porque você tá olhando a culpa foi do Bruno. Ele não tá aqui pra se defender mesmo. É aquele cara que quer fazer as coisas certas, né? Aí o que ele faz? Ele delega a outra pessoa pensando que a pessoa seria em grado de fazer, né? Aí no final ele tem que passar tampando os buracos que a pessoa fez. Aí o cara deixa de fazer as coisas dele pra fazer, pra agradar os outros. E ainda as pessoas não ficam contentes com aquilo que ele fez para elas. Viagem. Ah, e aí você fala assim? Olha que doideira que dá, volta. Porra, mas eu... Desse jeito eu tô sendo egoísta, né? Ah, ok. Ah, vamos... Vou gastar pão, manda um panabunda. Alguma mulher na rua vai gostar de você alguma hora, se você vai ter sexo de qualquer gente. Depende aqui. Se demore pouco ou muito, isso vai acontecer. Negócio é... Vale a pena. Não, eu tô nem falando disso. Eu tô... O que que é? Eu tô falando do... Não, eu tô falando de mais coisas. Eu tô falando de mais coisas. Ah, você tá ampliando, você tá ampliando o discurso. É. A parte... A parte que... Aí você para pra pensar, porra, mas e aí? Isso é bom pra mim? Claro que não. Então... Você vai trocar o certo pelo incerto? É só uma pessoa burra mesmo. Então... Tem um monte de coisa, se você for parar pra pensar, esse negocinho aí, aqui, aqui... Porra... Se eu for fazer isso daqui... Isso daqui é bom pra mim, alguma coisa? Não. É letra. É só tarefa de viagem. Ah, por isso que eu gosto de jogar Xbox. Ah, mas é isso mesmo. Hoje você tem ideia, mulher chegou e falou pra mim, deixei ela lá no banco. Pra mim, falou assim, cozinhe o feijão. Ela falou assim, ah, vou cozinhar o feijão, vou deixar. Cheguei em casa, ela foi, fez compra e tudo mais. Ela, poxa, vou pedir pra você cozinhar o feijão, você se põe, isso assim, cara. Ela pediu uma coisa, isso assim, querido. Naquela hora, eu não tava com fome. Tava pedalando, tava cantando. Fá de vidro. Ela falou um negócio que eu ouvi, velho. Respondi e... Opa! O que ela falou? Nem me lembro, né? Nem me lembro. Nem me lembro, nem me lembro. Mas assim mesmo, um dia é a caça, outro dia é o caçador. Entendeu? Um dia, um dia é a caça, outro dia... Você não pode pensar só de um lado. É, então, deixa eu ir embora. Eu, 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 eu te encontro, eu te encontro na... Nós somos, nós somos o, 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 o ausente necessário, cara. Mas essa é a grande verdade. Nós somos os ausentes necessários. Você, ao mesmo tempo que você tá perto pra resolver tudo, eles querem que você fique longe para você não poder falar nada, resolver nada. Para não encher o saco. Tipo, é porque faz bem pra eles, né? Eles querem o que eles querem. E o que você quer, alguém faz? Claro que não. Se você não fizer por você mesmo, quem é que vai fazer? Ninguém, ninguém. Mas você tem uma responsabilidade de ser o mal necessário, né? A ovelha negra é sempre necessária. É, oi. Então, deixa eu... Ah, deixa eu tomar. Ah, isso, cara, é foda. Ó, gravei, hein? Não tem problema, não. Vai online daqui a pouco. Tchau pra vocês. Não esqueça de dar o like no canal. Você que é o... Como sempre, como sempre, o começo. E aí, galerinha do YouTube, como é que vai? Tudo bem? Eu sou fulano de tal, estou aqui pra mais um vídeo com você. Não, mas eu já coloco no final. Coloco no final. Tá aqui, ó. Você que gostou. Você é... Como é que é? Inútil necessário. Não. Ausente você, que é ausente necessário. Como eu e tantos outros. Deixe o seu like e share com este vídeo. Compartilhe este vídeo. Opsis! Opsis!